E neste sábado a gente vai trazer a história do seu sardim e da Dona Ilva, moradores do bairro Novo Horizonte, aqui em Pato Branco, uma história muito especial, eu já defino, uma história de amor e de muita fé. A gente traz neste final de semana, neste sábado, no quadro da sua casa, do repórter Cidadão. Oferecimento Inca Escondimentos. Qual produto da Inca você usa na sua casa? São mais de 3 mil produtos. Procure no supermercado de sua preferência. Produtos Inca. Há 37 anos proporcionando excelência a clientes e parceiros.